Olá pessoal beleza nosso 22º vídeo sobre Objective-C e hoje a gente vai falar sobre o seguinte eu já tinha mostrado para vocês como você pode criar seu método dentro da sua classe como usando criando do tipo void ou int como a gente fez em alguns vídeos anteriores e eu ensinei no vídeo anterior o uso de property e do synthesize para facilitar mas era para ter colocado isso em um vídeo anterior acabei esquecendo que você pode passar mais de uma variável através do seu método como assim Felipe? Bom, você lembra que a gente criava um void e colocava aqui 7 pesos por exemplo e outro para 7 idades e a gente colocava aqui int p para criar uma variável para igualar ao peso no nosso método e outra criada com o int i que a gente usava para igualar a nossa variável idade mas a gente pode fazer isso em um método só como assim Felipe? Bom, vamos criar aqui um método agora chamado idade peso certo? E a gente vai criar ao invés de uma, duas variáveis int i dois pontos int p ponto e vírgula criamos esse método beleza? Aqui está passando duas variáveis ao mesmo tempo você pode estar passando quantas áreas você quiser em um único método certo? Então vamos criar nossa implementação vou copiar aqui vamos criar nossa implementação para esse método nós vamos dizer que idade igual a i e peso igual a p como a gente tinha feito antes beleza? Tudo certinho aqui e na hora de você chamar no main a gente vai fazer o seguinte a gente vai abrir conchetes Felipe idade peso dois pontos o primeiro que a gente colocou é o int i de idade então 20 dois pontos de novo e agora o peso 94 ponto e vírgula vamos testar nosso código nenhum errinho tudo certinho vamos abrir o console e aqui está Felipe tem 20 anos e pesa 94 quilos beleza pessoal? foi um rápido vídeo só para mostrar isso que eu tinha esquecido de mostrar no outro vídeo para vocês e é isso aí não se esqueça de se inscrever no canal tem um site e um e-mail caso vocês tenham alguma pergunta podem usar o youtube também com comentário e é isso aí não percam os próximos vídeos abraço tchau